E essa vai especial ao meu amigo Chico Leite Obrigado pelo carinho, amigo Te amo demais Me amarro em você Ficou tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo, sente o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais viver Sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda a esquecer É muito comum No amor a gente perder Te amo demais Me amarro em você Ficou tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo, sente o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais viver Sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda a esquecer É muito comum É muito comum No amor a gente perder É muito comum É muito comum No amor a gente perder Te amo demais Eu me amarro em você 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 O que é isso?